Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Oba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio de Rumo ao Estrelado. Essa não é a principal série do canal, assim que o Modo Carreira tá dando muito mais views. Só que a galera que tá acompanhando essa série está apanhando demais, está me pedindo constantemente. Então, mano, eu tenho certeza que pra vocês que estão acompanhando, eu nunca vou parar de acabar essa série. Pelo menos eu vou levar essa série até o final, eu tenho certeza. Então, eu conto com todos vocês pra estarem sempre batendo aquela meta que eu peço, pequena meta de 500 likes. Vocês já atingiram bem mais do que isso, então acredito que isso não será um problema, mano. Então, se você apoia a série do Rumo ao Estrelado e do Modo Carreira, não esqueça de mandar esses nossos vídeos pra os seus amigos. Que sempre que esses vídeos de antiga geração estiverem me dando um bom retorno, eu vou testar cada vez mais pra vocês. E cada vez mais, cada vez mais e assim por diante. Então, não esqueça de mandar pros seus amigos que tem um console de antiga geração, então que curte esse tipo de conteúdo, beleza? Então, se você é novo também e tá entrando pelo canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho pra não perder os próximos vídeos. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que é que o conteúdo é de qualidade. Eu tenho certeza que você vai ver isso no vídeo de hoje e não vai pensar das vezes antes de se inscrever no canal. Bom, eu quero esclarecer duas coisas pra vocês, pessoal. Bom, eu estive tentando baixar outro patch, na verdade é uma atualização do mesmo patch que eu já tinha. E o edit dele, que na verdade o edit é o que correia os nomes de jogadores e deixa tudo descenseado, acabou dando erro. Então, eu não consegui arrumar a tempo, então pra esse episódio, porque eu também não vou deixar de soltar o episódio por conta disso, alguns jogadores de alguns times estarão genéricos. Mas eu tenho um que não será problema, porque enfrentaremos o Havaí, o Flamengo e o Curitiba. Só o Curitiba que eu creio que tem os jogadores genéricos. Então, não terá problema, pelo menos pra esse episódio, mas pro próximo eu vou tentar estar arrumando. E como eu mudei de patch também, eu quero agradecer muito, muito a um inscrito que esteve deixando aqui nos comentários. Cara, sinto muito, esqueci seu nome agora. Mas se foi você, deixa aqui de novo nos comentários que eu vou estar te respondendo, beleza? Bom, ele me falou do canal TZ Pets, que lá, pra esse mesmo pet que eu tenho, tem uma atualização de chuteiras, um pack de chuteiras. Então, essas chuteiras vieram mais de 100, pessoal. Então, temos mais de 100 opções de chuteiras pra nós selecionarmos. Bom, vocês estão vendo aí, só chuteira de qualidade, só chuteira monstra, pessoal. Então, agora teremos muitas opções. Então, o que eu decidi? Eu vou ir mudando e alterando nossa chuteira de 3 em 3 episódios, beleza? Eu não sei que não vai dar pra nós utilizarmos todas as minhas principais, é o que eu tenho a intenção de usar, velho. Agora, mano, variamos o nosso cardápio de chuteiras, que só tínhamos 17, agora temos 100, mano. Quero agradecer demais a você. Se você foi você, mano, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lembrando, é claro. Bom, e eu também tô a fim de mudar a nossa comemoração, né, cara? Então, bora lá. Só mudei uma, eu não vou mostrar pra vocês agora. Se eu marcar algum gol nesse episódio, vocês vão acabar por ver. Bom, além dos jogadores genéricos, vocês vão perceber que o placar se alterou e a narração está do Milton Leite. Eu não tive muito tempo pra estar alterando a narração, mas eu vou colocar o que a galera me pede muito, que é a narração do Luiz Roberto. Bom, estamos aqui no jogo contra o Havaí já, vamos ser titulares. Então, vamos lá, eu tenho que jogar bem, vamos encontrar nossos velhos companheiros, pessoal. Então, temos que mostrar futebol e, claro, cair mais nas graças do Carilli, pra virarmos titular absoluto, coisas que ainda nós não somos. Vocês viram? Milton Leite está de volta pra nossa narração, pra brilhantar nossa série. Eu vou tentar estar alterando pela do Luiz Roberto. E o placar também se alterou, pouca coisa mais mudou, né, pessoal? Vamos lá, bola rolando. E vamos nessa, velho. Vamos jogar contra a nossa ex-equipe. E eu já estou falando, pessoal, se eu marcar algum gol aqui hoje, eu não vou fazer aquela comemoração. Porque eu não sei se tem como ficar sem comemorar. Eu não sei se é o Jô, mas parece que é o Jô no ataque, mano. Estamos aqui de meia direita novamente. Temos que entrar na área. Vamos lá, olha a batida direto pro gol. O cara bateu muito mal, dramei. Vamos nessa. Manoelba recebeu a bola. Olha lá, o Jô pediu. Então eu vou tentar a bola enfiada. Agora é... Ah, mano, o Jô já errou no domínio. Olha, o goleiro foi antes. Sobrando aqui fora da área. Vamos fazer a função de líbero. E fiz a muralha. A bola bateu em mim. Vamos nessa. Vou acabar entrando aqui na área. Ou então fica aqui. Vamos esperar aqui. Eu vou ficar aqui pra pegar o rebote, pessoal. Porque se a zaga do A vai tirar, fica aqui pra mim. Ah, mano. Me posicionei errado. Simplesmente eu adjeitei pro cara, velho. Espero que seria uma assistência minha. Eu não sei. O cara bateu pro gol. Isso. Agora faz o cruzamento pra área. De cabeça! E o goleiro Léo fez uma defesa incrível. Nós já jogamos nesse time. Então nós sabemos o quanto esse goleiro é parada dura, velho. Ele simplesmente pega tudo, mano. Foi a primeira dele nesse jogo. Mas se nós continuarmos finalizando dessa forma, sem dúvida, ele vai fazer mais defesas, cara. Olha essa defesa dele. Isso. Que corte. Bate pro gol! Gol do Corinthians, pessoal. Mano Elba vai acompanhar o meu lado com seus companheiros. Marcos contra sua ex-equipe. Foi uma comemoração até meio tímida, né, pessoal? Vamos lá cumprimentar o Fagner, que eu acho que foi que fez esse passe pra nós. E aí sim, velho. Aí sim, mano. Consegui fazer minha jogada característica, que é abrindo pra lateral. Não propriamente pro lado esquerdo. Mas olha lá, eu recebi a bola, driblei o defensor, invadi a área, bati com a perna ruim no cantinho. O goleiro Léo, que é, mano, literalmente uma muralha, não conseguiu pegar dessa vez. Vamos, Jô. Tu fez poucas jogadas comigo nessa partida, cara. O Jô não tá querendo tocar pra mim, velho. Eu tô pedindo a bola, vê que ele tá querendo ser o protagonista, né, cara? Só tá sendo um coadjuvante. E é fim de papo. 1x0 para o Corinthians. Vencemos a partida com o Mano Elba, sem dúvida, sendo mais uma vez o Man of the Match, pessoal. Ainda tô em busca do meu primeiro hat-trick, velho. Tô com muita vontade de marcar esse hat-trick, que já estou há muito tempo, velho. 27 rodadas do Brasileirão esperando por ele acontecer. Aí sai as estatísticas, vamos ver o que foi o Man of the Match. Mano Elba com nota 6,5, sem grande atuação novamente. Ao lado de Fagner, que recebeu também a mesma nota. Fagner também tem que reconhecer que jogou demais. Bom, eu ainda espero que, quem sabe, conseguiamos entrar no G6, pessoal. Ainda faltam umas 10 rodadas. Então, mano, é um sonho mais do que possível. As nossas estatísticas. Estamos com o 277. Subimos mais um depois dessa grande aparição. Com 9 gols em 28 jogos. A nossa média está bem bacana. Uma média mais ou menos de 1 gol a cada 3 jogos. Para a nossa posição está mais do que excelente. Vamos lá, o próximo jogo contra o Flamengo. Agora é um jogo muito, muito complicado, pessoal. Que, sem dúvida, é um clássico, né, velho? É um clássico. Corinthians e Flamengo, mesmo sendo times de diferentes regiões do Brasil. É um clássico há muito tempo aqui no Brasil. Beleza, estamos no time titular. E vamos nessa, velho. Vocês estão vendo? Realmente é um jogo que, realmente, não sei se não for chegar a ser um clássico. Mano, é um grande majestuço nacional, né, pessoal? Então, nossa responsabilidade é muito grande. Então, temos que vencer essa partida. E, quem sabe, vamos passar um pouco mais na tabela. Então, bora lá. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado, aqui na cabine, está aquele que nunca foge de uma polêmica. Vamos, né? Estamos em plena arena. Corinthians dentro de casa para enfrentar esse grande adversário que é a equipe do Flamengo. Vai dar muito trabalho, sem dúvida, cara. Então, temos que, mano, manter os nervos no lugar. E, cara, jogar com calma, mano. Jogar com calma que eu sei que vai ser complicado. Eu senti que esse patch aqui novo que eu baixei fez uma pequena alteração no uniforme do Corinthians, pessoal. Mas, sem problemas, né, cara? Lá vem a bora pra área já do Flamengo. Se sair o gol vai ser totalmente culpa minha. E é gol do Flamengo, pessoal. Felipe Vizeu foi na bola que eu perdi, cara. Já saiu o gol do Flamengo, mano. Deixando a arena Corinthians inteira calada, velho. Meu Deus do céu. Eu perdi a bola no começo da jogada. E dei o ataque ao equipe do Flamengo. E, mano, me desculpem, companheiros, mas não foi minha intenção. Olha lá, simplesmente um jogador... Não sei o que aconteceu. Foi realmente culpa minha, não do meu jogador. Então, tenho que reconhecer isso, pessoal. Agora vamos lá. Espero que consiga me redimir, pelo menos ainda, nessa partida com um gol, uma assistência. Sei lá, todos estão bem-vindos. Bora lá. Nossa, a zaga está muito perdida nessa partida. E a bola, mano, deu um toquezinho na trave, cara. Isso, isso. Ah, recebi a bola, dominei errado. Não consegui, não deu tempo para fazer o drible. Isso, pelo menos não perdi a bola pela primeira vez, né, cara. Vamos lá, velho, vamos lá, vamos lá. Agora é para fazer a assistência, se é de mim. Olha, o cruzamento para a área desviou, mano. Se não desviasse, ia na cabeça do... Fim da primeira etapa. Com quatro minutos, o Flamengo já saiu na frente com o entregado de Mano Elba. Mas vamos nessa, pessoal. Eu senti aqui nesse fim do primeiro tempo. Nossa equipe jogou bem. Então, se manter o futebol e, quem sabe, até melhorar com alguma alteração do Caribe. Mano, dá para, quem sabe, buscarmos um empate e, consequentemente, a virada. Doitão, bora lá, cara. Muneza, vamos aqui nesse retão aqui. Corta. Bate para o gol, para fora. Caramba, foi bem demais nessa jogada. Jogada individual não ia dar para o goleiro, velho. Eu senti que, mano, era o que eu tinha que fazer, velho. Vim correndo desde o meio de campo, mano. A zaga do Flamengo abriu. Fiz o último drible no Hever ali, provavelmente. E bati certinho. O jogador foi certinho, pessoal. Certinho. Lá vem o Flamengo. Bola na frente. Livre! Cássio! Incrível defesa do goleiro, mano. Olha, galera, até merece o replay. Porque olha essa defesa no chute do Gabriel. Meu Deus, velho. O Cássio se esticou, usou os seus quase dois metros que tem. Para se esticar todinho e chegar na bola. Rapaz, a jogada aqui no meio. Vamos, Rodriguinho. Bate para o gol. O goleiro fez uma bela defesa. Isso, Dramé. Isso. Mandou o Manoelba de cabeça. Estava sem ângulo. Ia ser muito difícil acertar o gol nessas condições. Olha aí novamente no replay. Olha, o Dramé roubou bem a bola. Manoelba... Ah, isso daí... Ah, cara. Foi vacilo, mano. Perdemos aqui contra o Flamengo. Os jogadores vêm com... É, comemorando muito, né, cara. Vem ser um clássico. Mas, né, cara. Fazer o quê? Na verdade, foi culpa minha. Eu acho que eu mandei toda cagada. Apesar que nesse finalzinho de jogo eu joguei bem, mas... Eu acho que não o suficiente para recuperá-la. Melhor da partida foi o Felipe Viseu. E eu vim com a nota muito baixa. A nota 5. Foi o pior da partida. Porque realmente... Não sei o que aconteceu, pessoal. Porque eu não consegui render. Perdi muita bola. E estamos na 13ª colocação ainda. Se nós vencêssemos, nós iríamos subir demais para... 11ª colocar dentro... E avançaríamos por cima do Havaí. Não deu, né, pessoal? Aí está o time do mês com o Manoelba presente, pessoal. O Manoelba está lá no ataque no time do mês. Sendo que o Curitiba nós atuamos de meia direita. E nós lá no ataque com o F Siqueira. Que não sei, deve ser o Luan. Próxima partida contra a equipe do Curitiba, pessoal. Já só de ver nós no time do mês já dá para que nós estamos entre os melhores do Brasil, né, velho? Estamos entre os titulares. E sem dúvida eu vou tentar, assim, dar o meu melhor. Diferente do que eu fiz a partida passada. Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Eu sou o Milton Leite e trago aqui para vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro. Cabelos ao vento. Betinho. Pois é, Milton. Você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Vamos nessa. Vai rolar a bola. Mais um jogo fora de casa. Você viu esse uniforme preto, né, mano? Nós utilizamos três uniformes do Corinthians nesse episódio. Vamos, Jô. Olha, o Jô bateu para o gol. Não vou chegar a tempo de pegar o rebote. O Dinho fez, mandou lá. Agora se mandar para a área é nóis. Se mandar para a área é nóis. De cabeça vai, Jô. Vai, Jô. Tá lá, pessoal. 1 a 0 para o Corinthians. Dessa vez, Jô volta a marcar gol depois de muito tempo, né, velho? E vai lá de frente para a torcida do Curitiba. E a torcida do Curitiba vai ando eles, né, velho? Personalidade do Jô e coragem também, né, velho? Mas vamos nessa, Jô. Camisa 7 volta a marcar. E botando a equipe do Corinthians na frente aqui no jogo contra o Curitiba. Uma excelente jogada, né, pessoal? Olha aí. Recebeu. Não sei quem aí fez o cruzamento certinho para o Jô. A equipe não está querendo tocar para mim. Eu senti isso. Tem eu aqui. Tem eu aqui livre de marcação. Vem tocando. Olha o Jô. Mais um gol do Jô, pessoal. Segundo gol dele aos 42 minutos. Ah, velho. Eu queria marcar o meu gol. Até pedi ali para ele tocar para mim, só que ele não quis. Quis finalizar. E ganhar moral, né, com a torcida, né, velho? Coisa que estava faltando. Não estava marcando gol há muito tempo. Gola lá na frente. Olha a batida para o gol. Que defesa do Cássio, cara. Olha aí novamente. Sobrou. Ele não pôr o reflexo. O jogador estava a muito pouca distância. Ah, pessoal, eu entendi, velho. Por isso que eu não estou recebendo a bola, mano. É isso aqui que é para pedir e eu não botei no certo. Sendo que o RB está ruim. E eu estava apertando o botão que não estava pedindo a bola, né, cara? Agora que eu entendi. Só no final do episódio. Por isso que eu não estou recebendo muita bola. E por isso que eu não estou jogando tão bem. Fim de partida, pessoal. Eu não joguei tão mal assim. Mas minha aparição também não foi das melhores. Eu, sem dúvida, fui a Men of the Match. Fez dois gols aqui hoje. E garantiu a vitória para a nossa equipe. Poderia ter marcado mais um se eu percebesse esse erro do controle mais cedo, né, cara? E eu não sei se vai dar porque ainda faltam 14 pontos em 10 jogos. Então, dá para conseguir. Mas tem que torcer para os que estão acima perderem. Então, isso é complicado, né, pessoal? Aí está nosso histórico. Depois de duas partidas seguidas, mal. Por causa de uma burrice, né, cara? Eles não ter percebido o erro do controle. O próximo jogo, muito tempo depois, contra o Cruzeiro, né, pessoal? E vamos nessa, né, velho? Estamos acabando aqui o Brasileirão. Acho que em dois ou três episódios já encerramos. Então, o Cachorro Aquilatino. Não sei se está saindo muito alto aí para vocês. Gravei esse vídeo morrendo de dor de garganta. Então, minha página deve ter saído toda estranha, toda véia, né, velho? Mas se vocês não perceberam isso, foi por causa disso, pessoal. Então, eu vou me despedindo por aqui. Não se esqueça de perder o próximo episódio. Deixe seu like para garantir já os próximos episódios que saíram. E também se inscreve no canal para não perder também, pessoal. Que vem muitos vídeos fodas pela frente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou!